Música Alô amigos, aqui é o Valorado, estamos em mais um vídeo do nosso canal Madrugatina, Madrugatina da Madrugada E esse é o meu desktop, olha que bonito esse papel de parede do .hack.g1 Que teve um remake aí, foi sempre no Playstation 4, que eu vou comprar Vou comprar de qualquer jeito esse jogo, pra poder gravar pra você, vou comprar pra PC e vou comprar Eu vou comprar dois jogos, eu vou comprar de PC pra gravar e vou comprar de PC para o 4 também Porque eu quero ter aquela caixa maldita Dinheiro, dinheiro, eu não tenho dinheiro agora, eu terei o dia E esse vídeo é o que? Eu vim mostrar pra vocês, Manolos, a fórmula da simplicidade De como o Madrugatina funciona E como o Madrugatina, eu vou mostrar pra vocês aqui como é dito o vídeo De como é simples fazer um vídeo de gameplay pra você que tá começando agora nesse Youtube Então, let's edit now, Wadafucka Pra começar a edição dos vídeos do Madrugatina, onde eu uso esse programa aqui é o Premiere Tá? Que é esse aqui, que eu deixei aqui, tipo, aqui é tudo que eu uso, aqui é o de gravar vídeo, o action Aqui é o de gravar áudio, que eu tô gravando esse áudio aqui agora Tá vendo? Olha lá, isso aqui é minha voz sendo gravada E aqui eu gravando o vídeo, tô gravando o vídeo aqui até lá cheia Já tá, três minutos de gravação já Aqui E aqui é o Photoshop, aqui é o Premiere de edição vídeo, aqui é o Encode pra renderizar E aqui é pra limpar o áudio, tá? Já foi, mas eu vou aqui editar o Premiere Puxa aí, eu vou abrir o Premiere, olha que beleza Tcharam, vai Premiere Funcione, eu vou dividir isso aqui Divino isso aqui Divino isso aqui, não Opa, aqui o Premiere Eu tenho aqui o meu... Eu gosto de maximizar meu tempo, tá vendo aqui, ó Madrugatina, gameplay base máxima qualidade Que é tipo um projetinho que eu tenho Que ele já vem com tudo do Madrugatina, ó Vê, ó Ele já vem com a abertura do canal Ele já vem com o encerramento Ele vem com o negócio de like, inscreva-se, que eu nem uso mais, ó Isso aqui, ó, essa merda aqui, ó Vê o bagulho de dar like, se inscrever, ó Que merda que eu fiz no Chroma Key, tá vendo, ó Eu nem uso mais essa merda, porque Mano, tem que ficar avisando pra isso que dá like Cês já sabem que tem que dá like, então eu não gosto mais Aí eu faço o quê? Hoje nós vamos editar um vídeo de mira automata Que eu tenho de pôr no ar No dia subsequente que eu estou gravando esse vídeo E eu não sei se vai ser a data aí, não foi essa data Vamos lá, vamos botar aqui pra vocês Tem aqui, deixa eu botar pra vocês rapidinho Tem aqui, ó, file Importar Eu vou importar o arquivo Vai vir aqui, Madrugatina Eu sou super organizado, tá, gente? Aqui, ó Tem um monte de merda, certo? Madrugatina Hora da aventura save Emulador Roteiro reviews Que eu uso como termo nesse roteiro Madrugatina HD novo Aqui tá aqui a base de Madrugatina Que é o que a gente tá usando agora Que é essa base de arquivo que eu vi de projetos Que é a parte de bando Madrugatina Gameplay editando Gameplay recém gravado Músicas, Madrugatina Canecas Que eu vou praticar, né? Que vai fazer que não vai sair também Madrugatina em 2015 Eu nem sei, eu sei o que é isso Que é editando A gente vê aqui, ó Nira Tá vendo? Aqui são as séries Aqui dá pra você ver As séries do Madrugatina Vem, tem alguma coisa nova Tem alguma coisa velha Tem muita merda aqui Que é o Nira Automata Acho que não tem spoiler de nada aqui, ó Tem nada, tem nada Tudo aqui Nira Automata E o último Nira Automata Que eu lancei Foi o 12 Eu já gravei o 13, 14, 15, 16, 17, 18 Gravei pouco até Vamos pegar aqui o 13 Tá vendo aqui, ó Puta que merda Aqui, ó Nira Automata Isso aqui é o áudio já Que eu já limpei no Audacity Esse aqui é o vídeo Mas eu não usei esse programinha aqui, ó Que é o programinha de dar Ele dá mais uma compensada no áudio Ele dá uma melhorada no áudio Coloca aqui Eu jogo aqui direito Ó, olha que beleza Ele vai dar limpado no áudio rapidinho Que esse vídeo é curto, tá? Ele faz só 12 episódios Ai, caralho Enquanto isso a gente vai fazendo o que? A gente vai... Eu não sei o que a gente vai fazer Enquanto isso Eu não sei também o que a gente vai fazendo Ai, meu Deus Isso aqui vai demorar Enquanto demora a gente vai fazendo alguma coisa Vou abrir aqui o meu Emulador Deixa eu ver o que tem de interessante Comentos Emulador Vou pegar aqui os emuladores Tem vários emuladores, cara Eu gosto Vou jogar aqui um de Game Boy Advance Game Boy Advance não Vamos jogar um de Eu não sei, cara Vamos jogar um de Game Boy Advance mesmo Game Boy Advance, vamos ver File Open Open Game Boy Tem Profire aqui pra rolar Tem mais Castlevania A gente tá fazendo O Mega Man Zero Tem um monte de coisa Vamos jogar um Castlevania enquanto isso Deixa eu ver se tem mais tempo de jogar Ixi, vai dar tempo de jogar Aqui, vamos lá daqui Quanto a gente chora essa merda Vou pôr esse negócio pra cá Aqui, pronto Quanto a gente chora essa merda aqui A gente vai jogando isso Eu não vou cortar nada Eu não vou mostrar realmente Quanto tempo demora Pra editar um vídeo do Gatina Não era pra ter essa parte aqui Vamos lá Tá alto pra caralho o volume Tá alto pra caralho o volume Vou colocar o volume bem baixo Aqui, volume aqui Vamos lá O volume de moda é alto pra caralho Puta que pariu Vamos jogar essa merda Ah, vai demorar Meu Deus do céu Data Select Deixa eu ver se tem com save aqui Não tem save nenhum Ah Não vai dar pra ter que escrever nome Né, mano Vamos logo aqui End aqui Vai, joga essa porra Não vai dar pra ter que jogar É, viu No 830 E um velho Castelo australiano Ah, porque demora tanto Eu queria pular isso Mas não dá pra pular Eu só quero jogar, mano Eu não quero nem entender a história Eu só quero que passe o tempo Pra poder gravar esse negócio direito Caraca, que demora, mano Aqui, ó Beleza Começou A Camila Esse jogo é da hora, mano Eu não terminei ele Eu tinha prometido terminar Ah, esse aqui Tô ressuscitando o Draco Uma coisa assim Já ressuscitou O Draco já tá vivo de novo Ah, tá bom, Draco Você acordou Entendi Eita, vamos lá Aí chegam os caras Dos Castelvânios Que aralho São dos Vampiros Quilos Draco Vai logo Os casais Foda Que o morrego do cara Quebra o chão Eita Ah, eles são filhos daquele cara O Vídeo falou de chão Onde de Fader Vamos embora, gente Deixa a gente jogar essa porra logo Ah, mano Que droga, mano Mas que merda Por que não vai rápido Eu quero jogar por quê? Pronto, agora a gente vai jogar já Por que eles não vão Retro em dupla? Por que eles não vão juntos, né, mano? Eles vão juntos Aqui, pronto Agora a gente pode jogar Tá vendo um jogo divertido, cara Aqui Ai, caralho Pronto Aqui Ó a caveirinha com a bomba Pela puta Não vai me matar, não Aí, morro com golpe só Que otário Então isso aqui Iê 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 Agora vai descer Ó, vamos dar uma bomba de novo Otário Tome uma Escarabalada Aqui Pronto Peguei de novo Aqui, mas não dá bomba Vai me matar, não Ah, filho da puta Me jogou lá embaixo, cuzão Ah, ah, ah Beleza Pronto Aqui Pronto, seu lixo Morre Ah, acabou ali, gente Acabou Então eu não vou poder mais jogar Meu emulador Caralho Eu pensei que ia dar tempo De jogar alguma coisa Decente Não deu pra jogar Pronto Fecha a merda Aí eu já posso pegar aqui Ó Lembra no file import Que é esse aqui Ó, esse aqui é o áudio Sem limpar Esse aqui é o áudio Minimizado Que a gente fez, tá Pega essa merda Pronto Pô, teu Não devia ter fechado Emulador Porque agora eu vou Tente esperar isso aqui Ele vai puxar o vídeo Tá vendo aqui Essa parte aqui de baixo Tá vendo essa barriga amarela Eu tenho que esperar Essa merda Encher Caralho Antes de abrir Emulador De novo Caralho Que merda Que eu fiz Vou pegar Outro jogo Mais rápido Cadê o emulador De novo Comenta Emulador Vou abrir O emulador De STS Esse emulador Que eu gosto Pra caralho Puta como eu gosto Essa porra Esse aqui Eu já não arrependo Que eu tô jogando Eu queria trazer Até uma franquia Eu queria trazer Essa porra Pro canal Mas acho que não vai rolar Esse aqui Load Function Stage Aqui Eu não lembro Qual que foi o último Deixa eu ver aqui As datas Gente Junho Outubro Outubro Caralho Eu tô jogando Essa merda aqui Esse jogo aqui é legal Passa o maior tempo Mano Tipo Eu jogo Eu jogo Com ele Faça isso O timer Sumiu Me socou Vida Grande Grande coisa O que? Apenas um idiota Se empolgaria No primeiro dia Quem está aí? Oh não A morte A morte? Vocês vão ser apagados Mas antes ou mais tarde Só venham Ajustem a garota E ganhem os pontos Ok Ah não Esses monstros de novo Neku Você sabe como Lutar agora Certo? Hora de focar E É hora de focar Seus pensamentos em mim Isso O que? Lute suas próprias batalhas Por favor Solpara esse barulho Legal Close Acabou Aqui Caramba Batalha 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 Esse jogo é legal Mano Porque Nossa Tá sendo vários comandos Aqui Mano Ai meu Deus Esses comandos Peraí Não fui precisar Pro Leandro Meu Deus Estava controlando Chique Tá Valeu Esquerda Direita Mas Contro Peraí Só Achei Que é Taxi Tá bom Pra cima Não Eu não quero aprender Isso Caralho Agora vai começar a batalha É tipo Dança Que porra é essa Ah Entendi Aí com ele Aqui eu vou com o mouse Caralho Eu tô contando os dois No mesmo tempo Mano Por que Eu tô contando os dois No mesmo tempo Puta que pariu Mano Caralho A batalha Eu tô contando os dois Que loucura Da porra Peguei mais uma coisa De combate Aqui Bom Agora eu poderei Lutar juntos Agora eu poderei Derrotar Aquele Naiguzo Do outro time Vamos fazer isso É Vamos fazer isso Caralho Vai demorar Pra te começar a editar Esse vídeo Puta que pariu Não Mano Deixa o Leandro Deixa eu contar a batalha Vai O que eu tô te fazendo agora Caralho 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 Não tô entendendo nada Que eu vou fazer esse jogo aqui Com o outro de tacar fogo Eu tô entendendo Mais coisa aqui Ah Entendi Não Entendi não Eu tô mentindo pra mim Eu não entendi como funciona isso Sabe Peguei mais combate Acabou Ainda não Neku Por aqui O que é isso Esse parece durão Parece que eu tenho uma chance Parece que eu não tenho escolha Ei Stalker Eu não sou Stalker Não importa Apenas Não Não enlouqueça Eu não vou Beleza Agora vai ser foda Porque vai ser tipo Uma batalha com É um boss Que porra é essa Caralho Moleque É o tome do lobo Caralho Vamos foder Ah Que porra é o demorador Caralho Isso Ah Caralho Isso aí Pronto Caralho Ah Meu Deus Vamos dar uma passada Tá Beleza Vambora Vambora Não quero saber O que eu quero ter Não Ah Conseguimos Mas eu vou ser Ovelho O primeiro dia Não é nada Qual a missão Quando a missão Vai ficar Realmente difícil Fazer mais seis dias Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir isso Não sei Eu não quero ser apagado Nem eu Ah Gente Acabou o negócio Aqui do emulador Olha quem eu believe Diz Por que eu estou preso aqui Por que eu vou ser apagado Deixa eu gravar aqui No emulador Save stage Aqui Depois eu continuo Eu estou usando save stage Aqui porque eu estou jogando Para mim Pronto Voltamos aqui Agora a gente pode continuar Aqui na nossa Já passou um monte de tempo Certo E a gente nem começou a editar Porque esse é o tempo Que demora Primeiro eu vou colocar a abertura Aqui A abertura já está pronta Entendeu Aqui Save stage Coloca aqui a abertura Olha aqui Volume Aí eu coloquei o volume Mano Eu já decorei Que a abertura Tem que colocar menos 15 Senão o volume fica muito alto Olha Vamos da abertura Tentei tomar cuidado Para essa barra não ficar vermelha Eu acho que dá para tirar ela vermelha Quer ver Quando eu digitaram para mim Essa abertura Ficou muito alto Muito alto Está vendo Fica vermelho Quando fica vermelho Quer dizer que o seu vídeo Está com volume muito alto Então você faz menos 15 Menos 15 Está bom Aí eu vou pegar aqui o vídeo Vou colocar aqui nessa barra Certo Coloquei na barra Nira automata Põe aqui Olha aqui o Nira automata Pronto Vou pôr aqui o volume O volume Vou pôr aqui O volume Menos 5 Dizem que está pôr aqui Menos 5 Menos Volume eu põe nem 5 Sempre funciona E o vídeo Mano Coloco menos Sei lá Menos 20 Uma coisa assim Está bom Deixa eu ver Eu vou começar a gravar o vídeo Em 3 2 1 E Aqui é a minha concentração Está vendo aqui Eu dou um sinal Para começar Para onde eu tenho que cortar o áudio Para começar a gravar o vídeo Para poder sincronizar mais rápido Esse 3,2,1 vai É a parte onde eu vou apertar o REC Para começar a gravar o vídeo Entendeu? Para poder sincronizar mais rápido Tipo assim Ó Ó Começar a gravar o vídeo Em 3,2,1 e Vai Aqui ó Pronto Aqui é o VIE Aí eu corto bem aqui em cima do VIE Não precisa ser perfeito Perfeito Não É só para não ficar muito perdido o vídeo Dos gameplay Aí eu puxo aqui o vídeo Opa O que aconteceu? Clica aqui Puxa Encosta aqui O primeiro encosta tozinho Aí eu clico aqui na tela Eu não sei porque eu faço isso Não é obrigatório Mas eu dou uma puxadinha aqui nessas bordas Para ficar mais Esses quadrados Ficarem para fora Não sei Qualquer coisa Pronto Aqui tá bom Ah eu dou o play ó Eu vou sincronizar com o da tela Aqui eu tô deixando dar um tempo Para o próprio editor de vídeo se acostumar Com o que começou a gravar Ele fica desincronizado automático Ó Tô sincronizado Tá vendo se tá sincronizado ó Nossa eu tô com uma voz de balde nesse vídeo Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, devagar agora Um Um, dois Um Tá vendo ó Um, dois Tá sincronizando Beleza É bom pra eu que tô editando Eu já percebo como tá né mano Como tá editando Como tá ficando legal Eu demoro mano Eu sou muito louco De sincronizar Eu demoro pra caralho mesmo Isso aqui ó Já vai pra você ter noção Até agora não sincronizou Tá bom mano ó Agora ó Ó meu mouse Eu esqueci o mouse no meio da tela aqui ó Esse mouse Tem o mouse bem no meio da tela Tá vendo Eu não acredito que eu esqueci o mouse no meio da tela Eu sou um idiota cara Eu esqueci a porra Aí eu vou cortar aqui ó Corta aqui certo Arranca essa parte Aí eu vou aqui ó Dissolve Deep in black Ó deep in black Ó tá vendo que o vídeo começa Deixa eu explicar O vídeo começa Tá vendo que o vídeo começa do nada ó Pá do nada Você coloca o deep in black aqui ó Pra fazer efeitozinho ó Ó Ele dá uma pum E o áudio Você viu que o áudio também começa do nada Explodindo a sua orelha Você coloca o espontâneo e fez Pra dar aquele Aquela sensação de que o áudio vai surgindo De baixo pra cima Pra não ficar explodindo Nas suas orelhas paradas Ninguém quer ficar surdo nessa porra Aqui ó Ó Alô amigos Que fala aqui o Rádio Estou demais Aqui o Pernas Que cara Barugatina Jogatina Não vai jogar Com dinheiro Autofada Ha 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 Meu Deu certo Aí você vem aqui ó Tá vendo esse espação aqui ó Você não precisa puxar os três Você vem aqui com o botão direito Riple e delete Pá Riple e delete Pronto Já juntou tudo Tá vendo Aí você dá o play Vamos ver o que ficou Tadam Ih Foi certo Tá dando certo Eu esqueci o mouse no meio da tela Vocês vão reclamar pra caralho disso Não vão mano Eu vou gravar Eu vou postar esse vídeo Depois que eu postar o vídeo na tua Olha lá o mouse Por que você mostra aí, cara? Eu acho que o volume do jogo Dá pra aumentar mais um pouquinho Deixa eu ver Menos 15? Deixa eu ver E não vai ser tão natural assim Porque a vida é triste, tá? E depois que acabou a luz E eu perdi... Ah, e o foda Que acabou a força, eu perdi tudo E não foi na época que eu não tinha... Deixa eu ver se eu baixou a mão das coisas Eu tava com o No Break aqui, mano Foi uma cara de energia tão fodida aqui Que o No Break não aguentou o retorno, mano Foi triste, meu, foi triste Mas tudo bem A gente vai continuar aqui espancando robôs Será que o volume tá muito alto, mano? Não sei, deixa eu ver Deixa eu ver Menos 20? Piada besta pra caralho Tá vendo aqui, ó Eu acho que esse volume tá bom Outra coisa boa pra testar Se o áudio tá equilibrado Que assim, ó Tá vendo aqui Essa barra verde é a minha voz O azul é o vídeo Eu tiro Aqui, ó Eu tiro Agora Não vai dar pra ouvir mais aqui Nessa barrinha da direita Essa preta Bem aqui, ó Não vai dar mais pra ouvir o... O áudio da minha voz Tá vendo aqui, ó Vai ficar só O gameplay da pancada Ó, ó Chegando na metade O gameplay tendo na metade Tá ótimo, cara Porque se eu fizer isso aqui, ó Vai subir muito Menos 15, por exemplo Ó, já passou muito, ó Já tá muito alto Menos 20 tá ótimo Ó, tá um volume agradável Se você ver aqui, ó As pancadas Deixa eu ver Não incomoda a minha orelha Porque acima disso, ó Menos 15, por exemplo Já vai começar a misturar Com a minha voz Já vai ficar meu merda Porque eu falo pra caralho Entendeu? Ó, já tá cobrindo minha voz Entendeu? Aí fica ruim Menos 20 é melhor Ó a piada merda de novo Pronto Eu perdi boa parte aqui Já só arrumando áudio Que eu perdi, mano Uma hora Agora eu já sei Eu sei o que tem Aí eu tô, tipo Editando agora Eu tô, tipo, mostrando Só Eu só olhando Aí vai ter alguns detalhes Agora que eu vou arrumar É, que no vídeo Você deve Nessas partes que os caras falam Eu gosto de aumentar o volume Aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Run Aqui Vou cortar aqui, ó E aqui, ó Se você segurar o shift Ele corta tudo ao mesmo tempo, tá? Constant gain Aqui, ó Esse constant gain É pra quando tiver alternação de vídeo De áudio Quando o áudio mudar De uma ceninha pra outra É, sabe? Pra não ficar Pec, pec, pec Se você não colocar essa merda aqui Quando o áudio ficar aumentando Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica uma merda Tá ligado? Aqui, por exemplo Eu vou pôr menos Menos 5 Menos 5 Vamos ver Menos 5 Eu vou deixar sem essa parte do áudio Pra vocês verem Caralho, que merda que eu fiz? Desculpa Aqui Aqui Vou fazer 100 Pra vocês verem o que acontece Ó Tá vendo aqui, ó Como é brusca a mudança A mudança é brusca, ó É muito brusca, ó Run, run, motherfucker É muito brusca É muito brusca Brusca, brusca A mudança Porque é feminino Quando você coloca o constante gain Eu não sei o que ilusão que ele faz Cara Aqui você não percebe, tá ligado? Que teve a mudancinha Fica constante Aí fica da hora Quer ver, ó Eu vou ficar quieto Run, run, motherfucker Ó Tá vendo? Fica mais suave, cara E você não Fica mais suave Quando você muda, tá ligado? E tipo, não dá merda Ah, tá louco? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó What the shit No madrugatina, pessoal Eu dou prioridade Eu quero que vocês vejam eu jogando Que eu falando besteira Que é engraçado Mas eu também dou prioridade Pra não ficar falando em cima da história Tá ligado? Pra você poder curtir o jogo também Igual que eu curti Eu não tô jogando aleatoriamente Eu tô jogando porque eu quero jogar o jogo Eu quero que vocês conheçam Então tem vezes que eu falo Em cima das cutscenes Aí eu corto Eu tiro Aqui, ó Aqui eu falei o que aqui em cima? Falei merda Aqui, ó Aqui, ó What the shit Eu falei em cima da cutscene Mas eu não quero que vocês perdam esse diálogo Do cara falando Então eu vou vir aqui, ó Vou pôr menos cinco Coloquei os constant gain, ó E você não vai perceber, ó Ó Aqui, ó Aqui, ó É Eu não vi quem falou Nem eu Nem eu jogando a percepção que ele falou Que eu tava falando Então você vendo o vídeo Eu reclamei disso no vídeo, ó Droga Eu não vi quem falou Tá vendo? Porque eu tava falando que ele é idiota Mas eu não vou fazer vocês também Perderem isso no gameplay Tá vendo? Pronto É que é verdade Eu gosto disso no jogo Eu acho legal essa parada Eu acho legal de correr Esse jogo é muito bonito, cara Ó que da hora, véi Tá bem sincronizado Você viu como tá bem sincronizado o vídeo? Que é uma parada de sincronizar Tá vendo? Ó, porque, ó Dá pra você ver que o meu É na hora do impacto do chão, ó Viu? Quando bateu no chão Isso é uma tática minha também, gente Por quê? De vez em quando o jogo fica em lentidão Em lentidão E pra resincronizar ele Eu não paro o vídeo e faço um, dois, três de novo Eu pego coisas do cenário pra resincronizar Então se o vídeo tivesse fora de sincronização Tivesse de sincronizá-lo de novo Eu podia te usar esse Pra sincronizar de novo Tá vendo? Eu ia usar esse Pra sincronizar de novo Isso aqui é uma coisa que me preocupa muito Tá vendo esse espacinho branco Isso aqui é silêncio O silêncio é lixo, entendeu? É bebê merda Olha que lugar bonito, mano Ah, eu tive que dizer que dá pra dar tirinha Esse jogo, mano Ele tem muito botão pra apertar ao mesmo tempo Acho que é pra cá, velho Eu não sei nem o que eu tô fazendo mais Vai ficar um mouse, cara Na tela Que merda, velho Muito merda isso Ah não, tem que dar Nossa, eu jurei que tá fechado aqui Eu vizinho que eu tava pra passar Eu sou idiota Peraí Eu acho que dá pra Eu tô me incomodando com Com áudio um pouco Deixa eu ver Esse jogo, mano Ele tem muito botão pra apertar ao mesmo tempo Deixa eu ver pra cá Acho que é pra cá, velho Eu me lembro, mas não tô bem assim, né Porque foi um mouse Acho pra cá Ah não, tem que dar Nossa, eu jurei que tá fechado aqui Eu vizinho que eu tava pra passar Eu sou idiota Tá vendo quando tu começa a atirar, ó Deixa eu deixar no menos 20 Menos 20, deixa eu ver Ah não, tem que dar Nossa, eu jurei que tá fechado aqui Eu vizinho que eu tava pra passar Eu sou idiota Tá, não, tá cobrindo o áudio Tá vendo, ó Vou deixar ele todo como menos 25 Deixa eu ver aqui Agora que vai ter de arrumar lá a parte de trás Opa, aqui tem que dar o menos 25 também Menos 25 Menos 25 Foda-se, tá ligado Vai dar certo Deixa eu ver Ah, e depois que acabou a luz E eu perdi Ah, e o foda Que acabou a força Eu perdi tudo E não foi na época Que eu não tinha o no break, não Eu tava Deixa eu ver Aí acabou a força E eu perdi uma hora de vídeo É, foi simplesmente isso que aconteceu Então, durante uma hora Eu vou saber o que acontece E não vai ser tão natural assim Porque a vida é triste, tá Ah, e depois que acabou a luz E eu perdi Ah, e o foda Que acabou a força Eu perdi tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá dando merda Acho que tá dando merda Acho que tá dando merda não E não foi na época Que eu não tinha o no break, não Eu tava com o no break aqui, mano Foi uma cara de... Deixa eu ver Acho que eu tô ficando confuso, hein Ah, e depois que acabou a luz E eu perdi... Ah, e o foda Que acabou a força Eu perdi tudo E não foi na época Que eu não tinha o no break, não Cara, eu tô muito confuso, rapaz E o foda Que acabou a força Eu perdi tudo E não foi na... Não, acho que eu vou deixar Minuto 20 e meio Mesmo no lado Deixa eu ver Acho que eu tava Tava por aqui Não lembro Eu já tava Tava aqui Deixa eu ver Cadê o item aqui Aqui só tem item Isso aqui, mano Não lembro onde tava Tava aqui Olha que lugar bonito, mano Ah, eu tinha esquecido Que tava da tirinha Esse jogo, mano Ele tem muito botão Pra apertar ao mesmo tempo Acho que é pra cá, velho Acho que tá bom Se volou, né Tá bom, tá bom Vou tirar menos 20 mesmo Vai dar certo Ah, não Nossa, eu jurei Que tá fechado aqui Eu pensei que eu tava Mas eu sou idiota Ó, você viu como eu tô ligeiro já? Quando eu ouvi a voz do NPC Eu já fiquei quieto Aí eu vi aqui, ó Eu já vi a voz do NPC Eu já fiquei quieto, mano Eu tenho esse negócio De querer mostrar pra vocês O... O... A história do game, entendeu? Eu posso até não traduzir e tal Mas pra quem gosta de inglês Quem gosta de ouvir Os personagens Eu gosto de colocar Aqui, ó Vou pôr aqui, ó Menos 5 Menos 5 Tá, não sei Não lembro Deixa eu ver Vamos lá Ó Ó como vai ficar Aqui ficou Passou um áudio Aqui, ó Caralho Vai cortar essa merda Peraí, peraí Aqui, aqui Aí abaixou o loma Tá vendo, ó Eu nem corto o vídeo Pra que ele foda Vamos lá Vamos ver pra cá É Pronto Agora pode voltar Tá vendo só Eita Tá pequeno bonito Ó o cara morto aqui Eu gosto de ressuscitar Os caras também No jogo Acho legal Tá vendo aqui Tá tudo sob controle Volume Gente, tem que entender também Que cada vídeo Tem um volume diferente Pokémon, o emulador Aqui é a mesma coisa, gente O emulador de 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 Game Boy Advance O emulador de Game Boy Advance Ele tem um volume diferente Então se você fazer Todo vídeo, mano Você tem que ter um Badão diferente de áudio Tem vezes que É que eu tô Antigamente Eu tava deixando Muito baixo O volume De áudio Vocês estavam reclamando Que o volume do jogo Tava muito baixo Eu tô pensando Só nisso agora Aqui, ó É no 5 Vamos ver Ó a camisinha Aqui Tá ficando bom Tá ficando bom Né? Vou passar Vou pra isso Não sei qual que vai ser O nome não Vamos ver Vai ser Dicas Dicas de Youtube Foda-se Youtube Dicas de Youtube Caralho, dicas de Youtube Aí Dicas de Youtube 1.1 Nunca salva o arquivo Em cima do mesmo Tá? Deixa várias partes Um vídeo ao mesmo tempo Com uma tristeza, mano Aqui Vai ter merda aqui Mostrando Porque Foda-se Aqui Vou cortar aqui Vou cortar aqui também Mano, eu tô achando Que esse mouse Não vai aparecer no vídeo Mas tipo assim Não vai aparecer Eu tô achando Que esse vídeo Vai ficar muito sem Mas vai ser muito feio Cara, que não vai ser o mouse Menos 5 De volume Agora vai lá Ó E o da hora De você editar É que você vai vendo A sua narração Também Tá vendo A sua narração Tá vendo Pô, tem que falar mais Tem que falar menos Eu tô falando muito baixo Eu tô falando muito alto Eita porra Ai Caralho De novo, ó Vou arrumando Eu vou sempre arrumando Aqui essa parte do silêncio Deixa eu ver aqui Mano, acho que aqui Vai ter muito áudio Dos caras falando Quer ver, ó Ó Aqui vai ter muita coisa, ó Eu vou separando Aqui adiantado Certo Aqui 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 Já vou dando Os constant gain Ó Mano, o Pokémon demora muito Pra fazer isso, cara No Pokémon tem tipo assim Milhares de cortes desses Por isso que eu demoro mil anos De onde eu ia fazer um vídeo A gente tá no Pokémon Mas aí não ia dar, né Eu ia ficar eternidade Gravando o vídeo Aqui Aqui Ó como demora isso Puta que pariu Aqui Pronto Vou editar aqui também E aqui E aqui E aqui E aqui Também E aqui Ixi, tô achando que vai chover Tá dando uns trovão aqui já em casa Caralho Aqui E aqui Aí Seguinte Tudo que tiver só os caras falando Vou pôr aqui o Menos 5 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 Beleza Aí vou aqui Ó Ó Aí vai ficar Ó De novo Bom ó Ah faltou aqui ó Aqui não mudou Esqueci aqui De novo Vamo lá Pronto Eu não gosto Eu não gosto de fazer essa edição de maneira Apenas que é um gameplay Com pouca edição Eu não gosto de fazer de maneira Fork Entendeu Ó Tá vendo Ó Ó como fica da hora Olha Olha que lugar bizarro O lugar bizarro Olha só Os robôs estão transando Cara É Eles estão transando Cara Eles estão tipo Transando Eles estão imitando Os humanos É bizarro Cara Amor Ó Tipo Tem amor 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 Bizarro Cara Aí começou a batalha Tá vendo Ó Você viu como ficou fazendo da hora Porque eu tava andando E os NPC falando Andando os NPCs andando Aí eu deixei de um jeito Que vocês precisaram Atenção em mim E Eu Vocês precisaram Atenção em mim E não fudeu A história do jogo Cara Porque querendo ou não Eu me misturei ali Com a história do jogo Interagi Com os bonequinhos E foi da hora Cara A gente fez uma zoeira Olha aí ó Agora é batalha Batalha eu tenho muita preocupação Batalha Eu estou A não ser que eu morra muito De vez em quando eu dou uma cortada Mas vai ser difícil eu morrer nesse vídeo Esse vídeo eu acho que eu não morro E se eu pudesse eu matar uma vida Aquele vídeo me vem pra caralho Isso faz todo mundo Então vamos Faz todo mundo Eu faço matar assim Não Não vai me matar não Eu comecei a destruir A minha mistura Não mistura as coisas não Nossa Nossa Tá vendo ó Tá de boa mano Até agora tá funcionando super bem Mano Eu tô no level muito baixo ainda Não Vai se fuder Hoje ele é teu otário Cadê o outro robôzinho amigo meu Ó Vou ficar em silêncio agora Muito silêncio Ó Eu não sei porque eu fiquei quieto Eu tava concentrado Entendeu Porque tinha muito bicho Tava com medo de morrer O que dá pra fazer A gente pode fazer aquela paradinha Que a gente fez antes Aqui Menos 5 E aqui Menos 5 Aqui Ó Ó Ó Ó Ó que beleza Aí deu certo Tá vendo ó Fiquei muito silêncio Não sei por que nessa parte Não deu certo Mano Muito bicho Caralho Vai morrer Vai morrer Aqui ó Já cortou pra cutscene Está quase acabando Tá vendo aqui ó Essa cutscene é Mano Silêncio Eu já sei o que é uma cutscene gigante Cutscene gigante Cutscene Cutscene Sei lá Como se fosse essa porra Aqui ó Tá vendo Já põe aqui ó Menos 5 Ó Mano Isso aqui eu não preciso ver Porque é uma cutscene Tá vendo Não preciso nem olhar É a cutscene Ficou bom Ó O que está acontecendo Não precisa ver Não precisa ver Não precisa assistir isso Já vim pra cá Vim pra cá Assim ó Beleza Agora a gente vai lutar Agora a gente vai lutar Quando tu roubou O homem felado Que não tem falso O homem felado Que não tem falso Até aqui eu tinha jogado ainda Mas isso é no level dele Ele começou no level 1 Entendeu Quanto mais você bate nele Tá bom Tá bom Tô falando mais ainda Tô falando mais ainda Pra deixar esse vídeo Que eu tô falando Mas acho que sem falar Ele tem se esmarrar Ele vai evoluindo Ai não fiz merda Ele falou aqui também Vamos pôr aqui o menos Menos 5 Tô aqui o constante de gain Ih Ó Ele tá gemendo Que nem um cavalo Tá bom Toma 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 Aqui ó Fazer aqui Sword dodge Sword dodge Vou deixar aqui o volume no 5 Mico Mesmo comigo falando em cima Vai dar certo Menos 5 Aqui Estiva da espada É Ó De novo Ele tá falando pra caralho aqui Ele falou aqui também A gente faz de novo Tudo que ele falar Você não pode perder isso Entendeu? É legal Acho que é melhor sem eu falar Acho que é melhor no mundo Deixa eu ver É Como ele não sei eu falar Pronto Tá vendo? Tá achando que é feito de qualquer jeito? Esse negócio tem carinho Mano Tem que ter carinho Toma Seu lixo E mano Eu não fico pulando um vídeo Na parte da batalha Porque Tem que arrumar essas partes Esses áudios Tem uns vídeos que são mais fáceis de gravar Entendeu? Eita Noi na boca Meu Deus do céu Calma aí Calma aí Mano eu tô com muito áudio de balde Nesse gameplay Não sei por que mano Eu devo ter limpado o áudio errado O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aqui otário Tá level 6 Ele tava morrendo já Tá de boa Ai meu Deus da cara Não Tá ficando de boa Tá ficando de boa Aqui não tá Ele não falou nada Não precisa deixar no mudo Porque ele não tá falando porra nenhuma Teve a Coutinho Mas sem voz Então foda-se Pronto Mano Idiota Com certeza Não lembro Não vai ser uma decisão nessa merda Mas já tá ficando quase pronto o vídeo Se liga Acho que esse vídeo tem uns Uns 16 minutos Por aí Como otário Pô Sai dele também mano Você não tem uma porra do robô que atira? Só eu que tô atirando Aqui ó É mesmo Por que o meu NPC não tá atirando? Ela pode ser muito mais agressiva Eu sou burro também né Aqui né aqui Eu devia ter mudado isso na configuração dele depois Eu sou idiota Tem muito androide morto aí embaixo Caralho Tô tomando só na boca Isso otário Ah tá ficando bom Até agora mano Só tô olhando Só tô olhando Tá de boa Só tô olhando Tá tendo ação Tá tendo conversa Não tá tendo repetição É só assistir entendeu Até agora tá de boa Ele já tá mais poderoso que eu Não 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 Eita Pode devolver as balas E ele devolve do jeito crucial Filha da puta Ah não mano Caralho Vai muito sangue os golpes que ele dá mano Tô olhando agora Chega Só vai dar pra atacar de longe Não mano Não vai dar pra atacar de parte cara não Ele já tá no level 10 Isso vai Mata ele Tá louco Vai ter que o Tini agora Olha o silêncio aqui embaixo Vai ter que o Tini Vai ter que o Tini Vai ter que o Tini Vai aqui ó Constant Gain Já puxa aqui ó Constante Gain Beleza Tá com o que? Volume Menos 5 Como eu falei na cuticina Eu vou tirar essa merda aqui O que eu falo aqui não acrescenta em porra nenhum Então for isso Vamos lá Eita sangria Esse jogo é muito bonito Eita Nois Olha aí É assim que você edita vídeos Do jeito old school Mano Dá trabalho Mas não dá tanto editar isso aqui Ó Esse vídeo tá longo Porque eu tenho que ficar ficando pra vocês Mas é bem mais rápido de editar isso aqui E o mouse na tela ali Ficou o mouse na tela o vídeo todo Eu tô muito idiota cara O que eu fiz da minha vida Se você mexer no volume Se você mexer no volume assim igual eu tô fazendo Dá mais emoção nas cenas Entendeu? Não fica zoado essa série É legal Agora 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 achei Está sendo vegetado Deve estar uma loucura Você ouvindo os dois Mas o tamanho do vídeo é minha aqui Eu vou tentar deixar o volume do jeito legal Olha que foda Tá chovendo pra caralho aqui Pera aí A questão que vocês estão ouvindo de fundo É água caindo do céu Está chovendo aqui Começa a chover Mas tem o no-break Então tá suave Pronto Aqui ó Vamos ver aqui ó Ó Tá indo ó Isso Pronto Tá quase acabando Tá chegando o final do vídeo Agora tem que voltar pra casa E como tem uma incubadora Que... Eu parei de conversar o assunto ali E comecei a terminar o assunto depois da... Eles pegaram um pouco de dentro Da... Da rotine Não, agora a conversa não importa Se você conversar que rolou Pode deixar Tá acabando o vídeo Eu já tô tendo noção Tô tendo noção Que o vídeo tá acabando já Sem nem fazer mais nada Fazia tempo que eu não gravava Bora até agora Você viu ó Tem uns detalhezinhos Mas não dá muito trabalho editar Ó vai ter essa luta Eu realmente assisto Todas as lutas Cara As lutas Na parte que eu tô falando Assiste tudo As cutscenes Eu costumo pular Eu só vejo se o volume tá agradável E pulo Porque não vai Mas o que eu tô falando Toma cuidado com o que eu tô falando Caralho Mas eu não tô falando merda Eu não tô chato Nossa Os vídeos estão level alto pra caralho Olha mano É muito bonito As cenas de batalha Toma isso É muito maneiro As cenas de lutas Acabou o vídeo Aí sim nós gostamos Vamos pessoal Nosso gameplay Até existe mais E vocês vão até agora Porque você gostou Se gostou Comenta favor Se inscreva no canal Se você gostou 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 Agora a gente vai pegar essa merda Nessa missão Ó Tá vendo aqui ó Quando eu comecei a Quando eu dei tchau Eles começaram a falar Mano Eu lembro disso Aí eles falaram pra caralho Eles começaram a falar Vai até aqui ó Aí eles pararam aqui Pronto Tá vendo Aí o que eu vou fazer O final do vídeo Vai ficar um pouco extenso Porque os caras falaram Bem no final E eu não quero que vocês Pequem os diálogos legais Viu como eu sou bonzinho Eu sou bonzinho cara E aqui ó Menos 5 Certo Aqui eu deixo mudo Aí essa aqui Essa aqui ó Essa aqui na frente mano Já é outro vídeo cara Que eu vou separar aqui ó Vou separar ó Pan Separei Já é outro vídeo Aqui já é outra história Encerramento Eu pego o encerramento Encerramento ó Ele vem com o pedaço da abertura Tá vendo aqui a abertura Que a gente Do canal A música da abertura Do final Só as mesmas Então vem aqui ó Apaga o sinal da abertura Pego o O vídeo E diminuo aqui o tamanho Ele é em 720p Mas eu estico ele E foda-se Vocês nunca conhecem Mano Vocês não sabem Diferenciar 720p De 1080p Então Foda-se Eu só estico ele Volume Menos 15 Aí coloca aqui ó Deep in black Pra ter o finalzinho Puxo pra cá Deixa eu ver se aqui Tá com o áudio bom Menos 5 Tá aqui ó Vai ter o final de novo Ó Vamos lá Boa noite ó Olha Você vai ficar falando Ó Vai terminar no tempo Certinho de vídeo Caralho Olha Aqui Eu vou deixar isso aqui ó Deep in black Spontane fade Spontane fade Mano Vocês viram a merda que eu fiz? Em vez de fazer o Niro Automata 13 Eu salvei como se eu estivesse editando já o vídeo de dicas Eu tô louco mano Deixa eu ver Eu esqueci de pôr o Deep in black aqui ó Essa merda aqui ó Tipo assim ó Caralho Deu merda Peraí Fiz muita merda Aqui ó Eu Eu coloquei salvar Como se eu estivesse salvando Eu fiz uma merda gigantesca aqui mano Peraí que eu tenho que salvar isso Ó Acabou o vídeo Deu conta? 15 minutos Certo? Que é o tempo que eu gosto de vídeo 15 minutos Mano Em vez de salvar como Niro Automata Eu só vi com o nome errado mano Se eu perder esse vídeo Eu tô fudido Filho save ass Peraí Aqui eu tô editando Aqui eu tô editando Niro Automata Por favor Niro Automata Deixa eu pegar o nome aqui Bom Vou salvar como Niro Automata O próximo vai ser o 14 Então aqui ó 5 Vou pôr aqui o 14 14 Niro Automata Mano Eu fiz muito errado De colocar o nome errado Eu já tava editando Como se fosse 14.1 Esse aqui é o do YouTube Que a gente tá Esse é o do Niro Automata Que a gente vai gravar depois Que eu vou editar depois Esse que a gente fez É o 13 Tá vendo aqui de final Deleta só Que é o do outro vídeo Que eu só vi lá Niro Automata Aqui Filho save ass Mano Eu me confundi muito Sou muito idiota Tá ligado Niro Automata Esse aqui é o 13 Que a gente tava editando Niro Automata Tá ligado O confuso Eu sou muito confuso Eu tenho DDA gente Eu sou muito distraído Formal Vocês viram exatamente Esse vídeo do DDA funcionando É assim mano A gente tem o bagulho Todo o nome errado E vamos ver se acaba Da porra aqui ó Niro Automata Esse aqui é o final Acabou mano Tá certinho ó Final Não teve nem parte 1 Mano A gente tem o bagulho De uma vez só Tá aqui mano O vídeo inteiro ó Pronto Bonitão Abertura Meio Os cortes Correção de áudio E o final Eu fecho Fechou Já era Agora eu vou salvar Esse vídeo aqui Tá bom gente Então Bom pessoal Esse foi eu editando O vídeo de Niro Automata Muito obrigado Se você viu até agora Fica que você gostou Então gostei Comenta Eu espero que tenha ajudado Você a entender Como é que eu edito O vídeo de madrugatina É simples O meu vídeo Mas dá trabalho Entendeu Viu Demorou Demorou pra caralho Vou te gravar Esse vídeo aqui também Então é isso pessoal Quem gostou Se inscreve no canal Bom dia Boa tarde E boa noite E...